Música Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do E-Master e de todo mundo. Hoje comigo tenho aqui Maria Bethânia para falar com nós sobre desenvolvimento. Ah não, porra, quem que é? Uou! Porra, não é Maria Bethânia? De boa. É, Alessandro Feitosa, cara. Ele é Sinfonia Develops no Dark Mirror Brasil. Um dos organizadores do PHP do ano passado e de todos os rolês. Ele é um dos cofundadores do PHP com rapadura. Ele é instrutor no IW Training e muito mais. Certa aí Alessandro, você já tem um palestrante de firme, de flissol. Essas paradas, tudo óbvio, você lê, velho. Calma aí. Bem-vindo, Alessandro. Valeu. Vai começar, tu quer alguma coisa? Sempre fala pra galera, geralmente... Rapaz, foi até interessante, né? Eu tinha... Tinha começado em trazer rapadura e cachaça. Aí ontem eu comprei rapadura e comprei cachaça. Sim. Calechei em cima da mesa já pra poder trazer quando vem assim hoje de manhãzinha. Só que o meu voo era às 6 horas da manhã. Então eu vim umas 4 e meia ali e tal, fazer aquele banho e tal pra poder vim. E não trouxe. Puta que pariu. Aí quando eu cheguei no aeroporto, mensagem da Raquel, minha esposa. E aí tu esqueceu a rapadura e a cachaça. Caralho, velho. Que triste, cara. Porque realmente, quem não conhece Alessandro, em qualquer evento que você vai, em qualquer lugar do Brasil, tem cachaça e rapadura. Aí Pioca me patrocina. Opa, patrocina nós aí, Pioca. Mas assim, se tiver alguma parada com álcool... Já tá valendo. Tá valendo. Deixa eu ver aqui com a produção. Produção, tem alguma coisa de álcool aí? Opa, aqui a produção é muito... Eu nunca vi a produção tão ligeira como essa produção aqui, ó. Aí é show, viu? A produção aí merece. Contrata essa produção pra gravar teus vídeos, pra fazer o rolê todo. Embaixo vai ter aí também o contrato da produção, pra você quiser gravar teus vídeos aí. E os primeiros 10 que ligarem vão pegar 30% de discurso. Opa, aí tá show, hein? Pode ler. Ó, pra quem disse que eu não bebi Skol, tu bebi Skol. É, o que tem aqui, né? Tem que contar as origens. Verdade, é o que tem hoje, gente. Já foi melhor. A da Dianera Heineken. É algo interessante, pois é. A da Dianera Heineken. Mas é algo interessante. A Skol de São Paulo, ela tem um gosto diferente da Skol de Ceará. Tem. A quem diga que é por causa da água, que a água interfere no gosto lá. É, é verdade. Então o gosto dela em Fortaleza não é bom. Não é bom. Mas aqui é tomável. Ainda mais sendo gelada. É, gelada aqui tá trincando mesmo. Vocês não estão vendo que vocês não estão aqui, mas tá trincando essa Skol. Então, Feitosa, como sempre, é a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo. O pessoal quer saber como é que você começou a programar? O que que deu na tua cabeça e falou, ah, vou virar esse negócio aí? Então, velho. Tudo começou, na verdade, eu nem imaginava que ia entrar na área de informática, né? Eu, meu pai é pescador. Minha mãe é dona de casa. Eu tenho mais cinco irmãs. E, na época, eu só estudava, ajudava o meu pai a vender caranguejo e comecei a trabalhar numa oficina de bicicleta, de conceito de bicicleta lá em Fortaleza mesmo, no bairro onde eu morava. E surgiu um curso que era do Projeto Casa Brasil, um projeto do governo federal. E eu entrei nesse curso, fiz o curso durante a manhã lá e tal. Deixei de trabalhar na oficina de bicicleta pra ir fazer esse curso. Aí, depois, terminei o curso, voltei pra trabalhar na oficina de bicicleta e surgiu um outro curso, aí foi o meu primeiro contato com o computador, né? Só que é algo muito estranho, porque, tipo, eu cheguei em casa depois do curso e o meu pai, e aí, cara, aprendeu o computador? Aprendi, pai, agora eu sou o consertador de computador. Só que eu ia consertar computador de quê? Ninguém no bairro, na cidade, na rua lá tinha computador, né? Então, não tinha o que fazer. Ainda bem, né? Porque quando o pessoal da família tem computador, eles lhe chamam a torta direita hoje em dia. Exatamente. Quase minhas palavras. Então, eles foram e meu pai me disse, mas vai consertar computador de quem? Tem computador por aqui? Então, eu voltei a trabalhar na oficina de bicicleta e surgiu um outro curso do governo do estado, que era o Projeto da Jovem, aí eu fui aluno desse curso, ele era à noite. Era um curso voltado a alunos do terceiro ano, só que aí eu acabei fazendo uns gambiarras e conseguindo entrar. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Aí fiquei nesse curso, aí minha primeira oportunidade de estágio era numa empresa de venda de eletrodomésticos, só que eles não me contrataram porque, na verdade, a primeira não me contratou porque eu tinha 15 anos e tinha que ter 16. Aí a segunda, que era essa de eletrodomésticos, não me contrataram porque eu tinha um cabelo grande. Aí eu também não quis cortar e fiquei sem emprego e continuei a trabalhar na oficina de bicicleta. E à tarde eu estudei fazendo ensino médio e à noite o curso. Aí surgiu a oportunidade de ser professor desse mesmo curso, só que no modo mais iniciante. Era um edital para pessoas com 18 anos. Acabou que eu entrei como estagiário e fiquei dando aula na própria escola onde eu estudava. Entendi. Então, essa era a minha primeira oportunidade de emprego fora da oficina de bicicleta. Entendi. Aí eu comecei a dar aula de informática básica pela manhã, à tarde eu fazia o ensino médio e à noite eu terminava esse curso de informática, que no curso de informática foi o meu primeiro contato com o desenvolvimento. A gente tinha na grade, como primeira linguagem de programação, Java. Opa! E era logo para tirar a concorrência. Aí você tinha Java como primeira linguagem de programação a ser aprendida, depois você tinha PHP. E era um PHP só estruturado, não era orientado a objetos, era um PHP 5.2, sei lá, 1.3. Então, era uma coisa muito ruim, até porque os professores, eles tinham que dar o curso do informática básica, com write, calc, mozilla Firefox, criação de pasta, até desenvolvimento. Então, tipo, os caras tinham que aprender tudo isso ali. Em quanto tempo isso? Isso o curso era um ano. Então, os caras tinham que ser ninja para dar esses cursos todos. Se vira aí, rapaz. Se vira aí, lê a pochila, faz as atividades. E acabou que eu fiz esse curso, aí depois eu fui me aprofundando mais no PHP e tal. E enquanto eu dava aula também, o pessoal do Projeto É Jovem pediu para eu fazer meio que um estágio em alguns dias da semana, porque eu dava aula de três dias na semana e durante dois dias eu ficava desenvolvendo para eles uma plataforma para gerenciar os educadores. Não me orgulho muito dessa plataforma. Primeiro projeto. Projeto. Já em PHP, né? Porque a galera já fala muito. Já estragou. A linguagem já não ajuda muito. Já não ajuda muito, aí você ainda vai programar com a sua primeira experiência sozinho. Fazer um pequeno sistema. Pequeno sistema. Que resolve tudo. Não, para eles era tudo muito bom, eles só viram o front, não viram quebrando. Estavam os arroba lá na frente das funções. Opa, aí sim, microserviços. Aí top. Então eu continuei nesse projeto que era da Secretaria da Educação, fui fazendo, fui fazendo e passei cinco anos, de quatro a cinco anos na Secretaria da Educação, desenvolvendo em PHP. Aí lá na Educação, a galera usava Code Igniter. Opa, maravilha. Atual também, né? Atual. Eles usavam dois. Aí alguns sistemas que eu fiz, eu fiz no três. Eita bom. É, porque eu era o bichãozão das novidades, eu estava fazendo Code Igniter três. Opa, também é top. Já estava bem. Aí foi nesse meio tempo que... Aí pronto, aí minha vida toda mudou do que eu imaginava na infância. Sim. Para me tornar desenvolvedor e ganhar dinheiro fazendo programas. É. Algo interessante e que muita gente faz. Verdade. Mas aí, desde então, minha vida toda foi voltando-se para o desenvolvimento. Eu fui para a faculdade, embora eu não tenha contribuído muito com nada na minha vida. Mas eu fiz sistemas de informação. Nesse meio tempo que eu estava ainda no Naceduco, foi quando eu fundei a comunidade de PHP com a Padura. Ah, legal. Inclusive, eu te contei essa história naquele outro vídeo. Contou, mas pode contar de novo. É, eu fui para um evento em 2014 em Curitiba, que era o FTSL, Fórum de Tecnologia e Software Livre. Aí eu submeti uma oficina de PHP e uma palestra sobre software livre. E beleza, aconteceu lá e eu vi que na agenda tinha um encontro dos programadores PHP, das comunidades e dos programadores PHP lá que estavam no evento. Eu fui. De boca, não tinha nada. Aí cheguei lá, estava Cobut, não sabia nem quem era. Mas depois que sabiam que era um bichãozão dos PHP lá, de Santa Catarina. Estava o André Cardoso, que é do PHP Paraná. Então, estavam uns caras que eu depois vim a entender que eram muito fodas na comunidade, mas que até então não sabiam que era comunidade. Então, daí o Cobut falou, ah, e lá no Ceará, como é que é? Rapaz, lá tem os cursos do governo, que tem PHP, que foi isso que eu fiz. E tem os cursos profissionais da escola pública, que é a integrada do ensino médio, que também tem na grade PHP. Só que é isso. Tem emprego lá de PHP. Aí, comunidade. Não sei, né? Você nem quer isso. Você nem quer isso. Tem as comunidades lá onde eu moro, lá do Quintino Cunha. Mas aí, quando eu voltei para Fortaleza, né? Tipo, dois dias depois, aí eu fui procurar, tinha uma comunidade, procurei para o PHP-CE. Já que eu vi que normalmente era PHP-BA, PHP-SP, PHP-PR. Não existia. Aí eu criei o PHP com a Mapadora. Começou como um grupo no Facebook. Eu adicionei meus ex-alunos lá, Rafael Menezes, Antônio Jefferson, uma galera lá, adicionei. E pronto, daí então começamos a tocar comunidade. Foram aparecendo pessoas sempre querendo contribuir. E hoje a comunidade faz, inclusive nesse mês de agosto, dia 21, ela faz quatro anos. Então a gente tem quatro anos de PHP com a Mapadora aí. Fazendo eventos, fazendo algumas ações para melhorar o nível dos desenvolvedores no Ceará. E até para incluir novos desenvolvedores nesse meio. Cara, eu lembro que vocês sempre falaram nessa questão do PHP com a Mapadora. O que eu achei muito interessante é que vocês iam mesmo para o interior do interior. E que vamos, que vamos, para levar a comunidade para lá. Como é que funcionava isso? Assim como eu fui, eu fui o, eu fui agraciado, né, por poder estar mudando de vida aí. Ninguém na minha família ousou trabalhar com informática, com tecnologia. Então como eu estava indo aí para esse rumo, eu pensei, não, eu poderia estar... E até por já conhecer a história do Projeto É Jovem, que era esse projeto que eu fiz parte. O Projeto É Jovem já funcionava no interior do estado. Em sua maioria na capital, mas já funcionava no interior do estado. Então eu usei esse meio campo, já que normalmente eu ia visitar os municípios. Para dar treinamento de PHP para outros instrutores do próprio Projeto É Jovem, eu levava o nome da PHP com a Mapadora e falava, olha, existe essa comunidade aqui, entrem lá, a gente vai tirar dúvidas e tal. E nisso, o Projeto É Jovem foi um canal que fez o PHP com a Mapadora se disseminar pelo restante do estado. Aí nisso aí a gente foi pegando contatos com o pessoal das escolas dos interiores. E eles entravam em contato e diziam, bora fazer uma palestra aqui, bora fazer um evento aqui. Aí pronto, aí nisso a gente juntava a galera. Tem pessoas que a gente sempre pode contar para ir para o evento, o Itami, o Rafael. Era o Ítalo também, que agora está em Florianópolis, o Evandro que está em Curitiba. Então era uma galera que você podia contar para ir para os eventos. E juntava a galera, botava dentro do meu carro, botava o gasolina e ia se embora. Uma vez foi uma das últimas, na verdade foi a minha última viagem para o interior. E não foi por esse motivo que eu deixei de ir, na verdade foi porque eu quis dar um tempo. Eu estava há três anos à frente da comunidade de PHP com a Mapadora e eu queria fazer com que ela se mostrasse realmente comunidade. Então eu queria sair da frente da comunidade e deixar ela se tocar sozinha com a nova galera. Isso é uma coisa difícil hoje em dia. É, velho, é muito difícil. Uma vez eu estava conversando com o Evandro, que é esse cara que mora em Curitiba, e ele falou que, será que tu vai aguentar, Alessandro? Ele disse que muitas vezes é o ego, né? Porque quando o cara está à frente da comunidade, o ego dele é um pouco mais inflado. E ele vê que tem outras pessoas tomando a frente de uma coisa que ele iniciou, que antes ele estava tomando de conta, é estranho. Só que eu falei, velho, mas se eu não fizer isso, então nunca vai ser comunidade. Porque comunidade é isso, é você conseguir trocar a organização, a galera que está à frente e tocando outras coisas. Mas, algumas ideias que eu tive durante o meu tempo na comunidade foi bom, foi, deu certo, fiz muita coisa. Mas, às vezes, chega a hora de você deixar outras pessoas fazerem também, porque outras pessoas têm outro pensamento. Durante o meu tempo na comunidade, meu pensamento foi muito de inclusão, assim como o Projetar Jovem fazia. Então, eu tentava levar o PHP para um interior tipo Parambu, que fica a 400 quilômetros de Fortaleza, e onde você não vê nada de tecnológico, é você dar ao pessoal uma mínima chance deles pensarem que podem ser desenvolvedores e você ver frutos. Tipo, recentemente, um aluno de Parambu entrou em contato comigo dizendo que estava indo para Fortaleza para estudar no IFCE, no Instituto Federal, e que estava estudando PHP justamente para poder começar a concorrer às vagas que tem muito para Fortaleza. Que da hora. Então, isso é muito gratificante quando você vê um aluno desse saindo, talvez ele não pensasse em ser programador, mas depois que a gente vai lá com a comunidade e mostra como é a vida de um desenvolvedor e como não é difícil, como é uma coisa boa. Sim. E que até é uma ferramenta que você pode estar aí fugindo do desemprego, né? Sim. Na nossa área é mais difícil ter desemprego. Então, eles viram isso e mandavam ver, aí alguns vêm para Fortaleza, alguns começam a trabalhar no próprio interior. Que legal, é remoto assim, né? Não, não, o seu Antônio tem uma massazinha ali, mas ele tem um sistema para o seu Antônio. Eles começam a fazer, aí vai, aí começa a dominar a cidade, que não é muito grande. O seu Antônio diz para o seu José, que é da padaria, que os ministros fizeram um sistema para ele controlar o caixa. Aí eles vão fazendo para o seu Antônio também, fazendo para o seu José, fazendo para o seu Francisco. E eles vão fazendo e vão ganhando a vida dentro da cidade e fazendo a cidade evoluir tecnologicamente. Pô, que legal, cara. Porque antes, esses ambientes farmácia, padaria, sei lá, escola, supermercado que não tinha site, agora passam a ter um site, passam a ter uma cara no mundo virtual. Pô, que legal, cara. Isso deve ser muito da hora. Não, eu acho que de todas as coisas do PHP com a padura, não só eu, mas os outros palestrantes que a gente sempre levava falavam isso. que todo mundo era muito mais acolhido no interior do que na própria capital. Isso é verdade, cara. Porque como na capital a galera sempre tem acesso a conhecimento, a eventos, a tudo, o pessoal não dá muita atenção. Mas quando você vai para o interior, que é uma galera mais carente de eventos de tecnologia ou de tecnologia em si, então eles acabam dando mais atenção e você se sente mais importante. Cara, aqui a gente vê muito isso, tipo, em São Paulo a gente tem tanto evento que é só mais um, saca? Mas eu lembro, quando eu fui para Salvador, eu me senti assim, eu fui para Fortaleza, já fui algumas vezes para Fortaleza. Quando eu fui para Rondônia, cara, tipo, cara, é outra. Quando eu fui para a Redenção lá no Pará, é outra pegada, tipo, a galera se importa do que você está levando ali. Eu acho que é isso que é o mais legal, porque as pessoas realmente se importam, então elas fazem para mudar. Então, acho que a semente que a gente planta nesses lugares é muito mais... De 10 sementes que você planta, se uma brotar, já é melhor do que nenhuma ser brotada. É uma boa teoria. É, eu estou me sentindo filosófico. Ah, isso, qual fazendo efeito já? Eu fiz essa tatuagem recente, o pessoal até pergunta o que é, né? Todo mundo pergunta quando você tem uma tatuagem o que é que significa. Eu fiz uma caveira, falta terminar a bússola ainda, é uma bússola e por trás vai ser um mapa. Entendi. Eu fiz justamente porque foi uma parte da minha vida, Esses anos todos que eu passei na comunidade de PHP com a Padura e na Seduc, eu rodei muito o estado do Ceará. Sim. Então eu quis marcar isso na minha pele para sempre, para poder sempre me lembrar que eu fiz esse percurso, é por isso da bússola e do mapa. Entendi. É que eu fiz esse percurso durante toda essa minha vida e que foi muito bom, né? Dos 185 municípios do Ceará, eu visitei quase todos. Cara, que da hora. Isso é muito bom. É, você vê cada realidade e você vê como o pessoal da capital, querendo ou não, tem um pouco de oportunidade a mais e o pessoal do interior já não, né? Mas aquele pouco que você leva já é o suficiente para eles querem sair de lá. Quando eu digo sair de lá, não sair da cidade, mas sair daquela realidade. Sair da realidade. De ficar só trabalhando na roça ou com agricultura ou com coisas do tipo assim. Você vê que a galera sente que pode ser alguém diferente. Essa de Parambu foi uma que marcou muito porque desde o início ela foi muito trabalhosa. Entendi. A gente saiu de Fortaleza à noite e aí eu, o Ítalo, o Luíton, o Aleph e o Igor. E um dos cinco e na estrada que a gente pegou, a gente foi pela BR. Estava muito esburacado e a gente não sabia disso. E começou a passar nos buracos e tal. E saía de um buraco e entrava em outro. Caraca. E de repente, era o Ítalo que estava dirigindo. De repente, passa em um buraco com os dois pneus. Passa em um, dois pneus. Os dois pneus, o ar amassa e os dois pneus cercaram. Caraca. Não veio do lado. Lá na cidade de Madalena, que é uma das cidades mais carentes do Ceará. Tipo, não tinha nada. Aí o negado é o seguinte, bora... Aí o Ítalo, não acho que dá para chamar o reboque do seguro não porque está muito distante do limite de pré-metragem. Aí o macho é dar a mão aí, botar a peça perna cabeluda real para fora e esperar que o caminhoneiro pare para poder ajudar a gente. Aí eu tive a ideia, a brilhante ideia, de pegar os notebooks e esconder no mato. Para caso a galera venha se assaltar, levasse só nossas honras e nossas vidas, não levasse nossos notebooks. A gente fez isso, aí os caminhões vinham desviando e a gente ficou com medo deles baterem e fazer um acidente muito maior. Aí tiramos, tentamos tirar o carro lá e botar para um acostamento que não existia. E tentamos livrar um pouco da pista. E chegou, passou então um senhorzinho que era dono de uma empresa de sapato na cidade seguinte e ele ajudou a gente, que era boa viagem. Aí ele ajudou a gente e ele levou o Ítalo e o Igor para consertar o pneu nessa cidade. Aí tinha uma borracharia, sempre tem uma borracharia aberta 24 horas. Aí eles voltaram com os dois pneus, a gente trocou e foi de novo. Aí passou de Itauacho, em Parambu. Aí quando chegamos em Parambu, o professor, ele só deu a rua. Aí a gente pensou, e o número da casa? Ele não tem número não. Vai na rua e acha. Vai na rua e acha. Aí a gente chega na cidade e começa a procurar. E Parambu é a terra de pistoleiro, então você fica meio com medo. Aí teve alguns episódios interessantes. Tinha um rapaz na esquina, aí a gente foi parando o carro. Eu que estava dirigindo, no caso já. Aí o Aleph baixou o vídeo assim. Ei, manche aí, tu conhece o Marcelo, o professor? O cara começou a se tremer todinho. Não, não, não. Eu não. Aí dando um passo para trás. Eu não, tá doido, né? Não, eu sou de São Paulo, cheguei hoje. Aí o cara entrou, né? Aí tinha uma beleza, aí foi. Aí tinha uma mulher na esquina. O Ítalo é grandão, assim, barbado. Aí, manche, tem uma mulher ali, ó. O chapa, na hora que a mulher ouviu isso aí, ela emburacou para dentro de casa e a gente só viu o portão batendo. Caraca. Aí eu manchei agora, manhã a gente achou isso para o Marcelo. O Marcelo tinha dormido, não estava no telefone mesmo. Aí o Marcelo conseguiu atender e disse, não, vem aí eu vou sair lá, vou ficar lá fora. Aí a gente achou e foi dormir. Parambu é bem quente, né? Só que Parambu é uma das cidades do Ceará que durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. E os meninos não tinham levado, não é só. Eu tinha levado e eu me... Já que tendo viajado... Já sabe, viaja muito, né? Então eu já tinha noção que era frio à noite. E a galera não... Eita! Passaram a noite no relento. Arramaram a rede lá, passaram a noite incluídos na rede, assim. Caraca. Aí no outro dia, quando a gente foi para o evento, aí a gente tem... Sempre quando a gente vai para... Quando a gente faz evento no Fortaleza, a gente faz o pega-pinga depois. Quando a gente faz evento no interior, como a maioria são alunos, a gente não faz o pega-pinga, faz o pega-pizza. Ah, entendi. Então a gente tentou reunir um dinheiro ali com algumas coisinhas da cidade, farmácia, supermercado. Juntamos 200 a 300 reais, se não me engano. A gente juntou esse dinheiro para o Marcelo, que era o professor da escola. Aí o Marcelo conseguiu comprar umas 10 a 12 pizzas. Aí você viu alunos que nunca tinham comido pizza na vida comendo pizza. Caraca, mano. Coisa muito boa. Aí você deu tipo umas 300 pessoas no evento, né? Sim. Que eram todos os alunos da escola. Aí você pega 10 pizzas, 10 a... Acho que foi umas 15, sei lá, pizzas. Tá. Você divide para 300 pessoas. Caralho, cara, velho. Claro que tipo assim, isso foi no final do dia, né? As pessoas tinham o início do evento. No meio-dia a galera vai para casa, não volta mais. Quando o pessoal volta, sei lá, por almoço, já volta umas 150, por aí. Mas aí mesmo assim, você divide 15 pizzas para 150 pessoas é muito. Então a gente fez isso e viu a galera comendo pizza pela primeira vez. Era um gratificante também. Nesses eventos que a gente faz no interview, a gente sempre pede um quilo de alimento. Um quilo de alimento. Não perecível. Para poder doar para as famílias carentes da própria região. Para a própria cidade, né? A gente sempre faz isso em Quixadá e em outras cidades que a gente vai também. E teve um anúncio, o Marcelo disse... Olha, professor, eu não vou ter esse quilo de alimento não, se eu sabe como é a situação lá de casa e tal. Aí o Martel falou, não, se preocupe, não venha. Vai dar certo. A família desse aluno foi uma das agraciadas. A gente fez algumas cestas de alimento com os alimentos recolhidos. E a família desse aluno foi uma das agraciadas com a cesta de alimento. Então é algo que você vê assim, que vai além do código, né? Sim. Em João Pessoa, quando eu conheci o Rasmus, a gente tentou ter essa conversa com ele, embora eu não fale inglês. Aí ele ficava falando as coisas, eu não te entendo, não te entendo. Mas a gente tentou ter uma conversa com ele e o Anahuac, inclusive que era o organizador do evento lá, inclusive falou, tá vendo o Rasmus? O Alessandro aí é um exemplo de que o PHP pode transformar vidas. Aí o Rasmus falou, não, não, isso aí é a internet. PHP é só uma ferramenta que tá na internet. Só que eu discordo do Rasmus nesse sentido, porque pra você programar em Swift, pra IOS, tu tem que ter um Mac, tu tem que ter um iPhone. E pra, aquisitivamente, tu ter um Mac, um iPhone, tu tem que ter recursos financeiros um pouco maiores do que o normal. Então... A PHP é uma computadora. PHP, pô, tu pega um computador qualquer, sei lá, um Celeron com 512 de memória, 512 de memória, 512 de memória, um terminal e um navegador, pronto, tu faz o que tem que fazer. Não, então, é porque você fala do Celeron 512, tipo, megas, mas quando eu comecei a pegar uma PHP, eu tinha, acho que um Pentium 133. Pô, velho, na Casa Brasil a gente recebia muito computador antigo, né, tipo, as farmácias grandes, assim, ou outras empresas iam renovar os computadores e doavam esses computadores antigos pra Casa Brasil, né. Era uma das formas da gente fazer sempre a rotatividade e a meta-reciclagem, que a gente chamava. Então a gente pegava esses computadores, tipo, de 10 computadores doados, a gente fazia uns 5, aí montava e doava pra entidades comunitárias lá do bairro, tipo, assim, sei lá, tinha uma associação dos moradores, a gente doava pra lá, pra galera fazer alguma coisa e tal. E nisso eu tive acesso ao meu primeiro computador, né, eu fui um do, como eu era um dos voluntários, a Casa Brasil faz um sorteio, aí eu acabei sendo sorteado entre um dos ganhadores pra ganhar um computador. só que eu tinha que fazer no próprio computador, né, era eu montava, pô. Vai lá. Então, tipo, era um Pentium 3, aquele de cartucho, 128 MB de memória. Tava show. Tava. Não sei, na época era... 128 MB na época era muito bom, pô. Era um HD, pô, de 16 de HD, de 16 de grandão, era um grande, hoje em dia eu acho um... Hoje em dia é muito pequeno. É, um grandão assim... Não, quem não era nessa época não vai entender, mas isso aí era o top da... Isso é há pouco tempo, né, é porque a Casa Brasil recebia equipamentos antigos. É, eu tinha isso aí em 98. É, isso aí, em 98 eu tinha 3 anos de idade. Caralho. Sabia, né, o cara... Que louco, pô. Só comia terra. Isso aí você já tinha o quê? 15? Isso aí, porque lá na Casa Brasil eu tinha uns 15, 14. Não, 15 eu tinha quando eu entrei mais jovem, então já foi um pouco antes, 13, 14. Caraca, velho. Realmente... É um pouco aí, eu tenho 23, 22 hoje, são há... 10 anos atrás. 8 anos atrás, 10 anos atrás, por aí. Realmente já era... É, tipo, na atualidade já existia um... Na verdade, um pouco depois disso, chegou a família aí da Intel. Sim, sim. Foi, foi, foi. Foi um pouco depois disso. Sim. Então, eu acho que na época já existia o Celeron, Quad-Core, Quad-Core, isso mesmo. Eu tinha um... Na sépia eu tinha um... Não, então, isso já dava, né? Eu tinha o Celeron, depois tive um Quad-Core, é verdade. Aí eu montei esse computador em casa, e ele se viu pra eu fazer trabalho dos escolares. Como é que eu fazia o trabalho dos escolares? A internet da escola é muito ruim. Aham. E não tinha muito acesso, né? Tipo, como era só um computador na escola, você tinha que ficar na fila até conseguir. Até achar. E tinha que passar só pouco tempo. Entendi. Aí o pessoal o que é que fazia? Ia, tentava fazer um resumo bem rápido, porque na época não existia celular, ou pelo menos, se existia, eu não tinha chegado lá no Quintino Cunha ainda, com tanta quantidade. Sim. Então a galera tentava escrever o máximo possível, rápido, aí eu, muito sagaz, dava um control, não sabia nem o que era HTML, dava um control S, salvava a página do Wikipedia, mandava pro meu e-mail, aí no e-mail eu ia numa lan house ou alguma coisa assim, passava pra um CD ou um pendrive, pendrive na época de 2GB, 1GB, ou passava diretamente lá na escola pro pendrive, porque de vez em quando eles bloqueavam pra você não botar pendrive, embora eu utilizasse em Linux, que eu achava estranho. Sim, meio louco, né? É, aí eles não deixavam a gente botar pendrive, então eu fazia isso, mandava pro e-mail, na época o meu e-mail era alessandro, 100%lindo, arroba hotmail.com. Normal. É, normal. Aí eu ia, pegava esse e-mail na lan house, que eu não tinha internet em casa, e levava pra casa, aí abria com, sabe, não que era HTML, mas eu abria esse arquivo em Linux.HTML, e ele carregava exatamente a página do Wikipedia, e eu conseguia fazer meu trabalho escolar de forma muito mais tranquila. Que legal, cara, mas é... Aí pronto, foi meu primeiro, aí nesse tempo, foi logo um pouco depois, isso, eu entrei nesse curso do É Jovem, e eu vim e entendeu o que era HTML. Aí eu, caralho, já fazia isso aí há muito tempo. Eu fazia sem saber o que é. É, sem saber o que é, né? Mas, é, muitas vezes as pessoas fazem isso. Cara, mas é bem... É, eu vi o Nicolas falando que ele ia mexer nas paradas do jogo, e conseguia alterar também, não sabia que ele tava mexendo na programação e tal. Mas, é, eu acho que é normal, você começa sem nem saber o que começou, né? Cara, é massa ver, tipo, a transformação, né? Tipo, a gente falando agora, tipo, a minha realidade foi muito diferente da sua, que é muito diferente da que você vive no mais interior ainda. Por mais que eu vivesse também no Rio de Janeiro, era um pouco diferente da realidade de São Paulo, nós já vejo, tipo, como o Brasil é diferente. A gente fala de inclusão, mas tem que pensar em todas as camadas, né? Todas as camadas. Porque não é só você faz uma exclusão, né? Você acaba incluindo só uma parte e outra não, aí você tá excluindo essa outra parte. Mas, é verdade, cara, é bem mais do que a gente pensa aqui em São Paulo do que realmente é isso. Exato. E, tipo, fora essas paradas, tipo, porra, é muito linda essa história toda. E você, tipo, já vinha fazer palestras aqui pro sul e um pouco pro sudeste. Minha primeira... A primeira vez que eu saí de Fortaleza foi em 2013, não fui pra palestrar. Sim. Trabalhava mais jovem, aí tinha um... E aconteceu um evento, eu acho que era a terceira edição desse evento, lá em Brasília. Que era um congresso nacional de tecnologia, que era o Conseg. Conseg, sei lá. Que era um congresso de governança e tecnologia, que tinha muita coisa de software livre e tal. Na época o governo federal investia muito em software livre. Então, era um evento que tinha a CERP, tinha outras empresas grandes. E a Casa Civil tava cedendo um ônibus, porque você podia mudar as caravanas, aí a Casa Civil tava cedendo um ônibus pra Fortaleza. Pô, que legal. Aí esse ônibus ficou dividido entre alguns professores do IFCE, Instituto Federal, e alguns professores da rede pública de ensino, das escolas profissionais. Essas que tem PHP no currículo. E algumas delas foram cedidas por a jovem, que também fazia parte de uma estrutura de ensino profissionalizante no estado do Ceará. Aí eu e mais de dois colegas da jovem fomos, podemos ir. E foi a minha primeira saída, né? Na época eu tinha 15 anos também. Eita. 15, 14 anos. E como é que foi a experiência? Eu não poderia ir, né? Tecnicamente falando. Sim. A não ser que fosse emancipado. E eu não era... Não, na verdade já era emancipado. Eu me emancipei aí pra poder ser contratado na Seduc. Ah, entendi. Eu tive que ser emancipado. Então eu já era emancipado. Sim. Aí eu fui pra esse evento, foram dois dias de ida de ônibus, e dois dias de volta, e três dias de evento. Foi uma viagem em sete dias. Opa, semana toda boa. Foi, foi uma semana muito boa. Tem umas partes que não é interessante falar, e pior que é esse 51 dentro do ônibus. É porque é uma viagem de dois dias. É porque é uma viagem de 15 anos também, né? E 15 anos também, né? E 15 anos. Aí não é interessante falar, mas tinha essas coisas, né? Tinha. Não tô dizendo que bebia, mas tinha. Tinha, é. No ônibus tinha, sim. Normal. Fiz muito esse tipo de viagem. Mas era com a família, né? A gente ia do Rio pra Natal, e depois de Brasília pra Natal, só que era de carro também. Mas dá quase a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Pô, velho, de ônibus a gente só parava pra almoçar, lanchar de manhã e à noite jantar. E trocava de motorista só. É, tinha dois motoristas aí, ficava um revisando com o outro. E era direto, então fui dois dias de ida. Três dias no evento, dois dias de volta. Foi a minha primeira experiência em um evento fora do estado, né? Eu já participava do FliSol, do Consolid, que eram eventos locais. E aí eu fui pra esse evento e lá eu conheci o Anawak, que era um dos caras mais à frente do software livre aí no Brasil. E conheci outras pessoas assim de longe, o Sérgio Amadeu, a galera que era influente de software livre, de segurança e tal. E eu, pô, velho, eu quero vir palestrar nesse evento, embora eu nunca tivesse palestrado na minha vida ainda. Aí eu, isso foi em 2013. Quando foi em 2014, eu submeti uma palestra pro FTCL, que é esse evento de Curitiba. Ela foi aceita, só que eles não iam poder entrar com nada. Tipo, era um evento que você tinha que vir com conta própria e tal. E eu tava tão interessado em vir, velho, que o pessoal do É Jovem me ajudou, acabou me ajudando a mancar passagem e hospedagem. Que legal. E eu acabei conseguindo vir pro evento, aí dei a palestra, dei a oficina, conheci o Cobut, conheci o André. E nisso, nasceu o PHP com a Mapadura. Sim. Então foi o meu primeiro evento, aí depois disso, teve em 2015, Campus Party, aqui de São Paulo. Que nessa mesma semana da Campus Party, não, foi uma. Aí depois eu vim de novo, acho que no ano seguinte pra Campus Party, e teve um evento da Local Web, que era o... O seminário Local Web. Seminário Local Web, que é PHP, exato. Que aí eu conheci uma galera de PHP, depois que a gente foi pra um pub, e inclusive o Jefferson Sequela tava aqui também. E foi top, aí eu voltei, isso foi durante a Campus Party, né? Entendo. Eu saí da Campus Party pro evento e voltei pra Campus Party. Sim, voltou pro Campus Party. Eu lembro, certo. E aí teve outros eventos que eu fui, tipo, aí teve o PHP Peste, quando eu fui pra Spotec, em João Pessoa, depois de ter um pouco mais de contato com o Anauá, as coisas foram muito se conectando, né? Eu conheci o Anauá aqui um pouco mais na Campus Party, na primeira. E o Anauá que me convidou pra ir pra Spotec. Ah, que legal. E disse que daria algumas cortesias e tal, e me botaria na grade de palestrantes, mas não poderia dar nada na nada. Também, aham. Aí eu fui de carro, peguei meu carro, peguei a Raquel, fomos pra Spotec em João Pessoa. Essa época você já tinha 17, 18 anos? Não, aí eu já tinha mais de 18, né? Porque você tava dirigindo. O cara via com 15 e dirigia com 17. Em 2013 eu tinha 18 anos, já, 2013, 17 a 18. Então, em 2014, fui pra FTCL, 2015, Campus Party. E eu acho que em 2015 foi a Spotec, então eu já tinha 18, 19 anos. Então eu peguei meu carro, fomos pra João Pessoa. Aí eu dei a palestra, aí durante a palestra eu conheço a comunidade de PHP Pede. Ah, não, minto, conheço eles oficialmente, fisicamente, mas eu tinha ouvido falar antes, porque pra poder divulgar minha palestra aqui, seria de PHP, eu fui procurar a PHP Pede e achei. E eu vi uma coisa chamada PH Peste. Entendi. Aí eu entrei em contato com o Abdala, que era o cara que tava à frente. E eu, véi, como é que tá aí essa parada? Ele, macha, as comunidades do Nordeste e tal. Aí eu, massa, quem é que tá no Ceará? Ele, não tem. Não tem ninguém. Aí eu, pôs e botei a PHP com o Rapadoria, a comunidade do Ceará. Aí ele, que massa, show e tal. Aí virei, como conheceu o Abdala. Eles, na época, estavam à frente da comunidade de PHP Pede e Bebê. Sim. E a gente conseguiu ir pra... Pra espoteca lá. Aí a gente foi pra espoteca, a gente se encontrou, fomos pra praia, bebemos cachaça, cerveja. Sim. Mermos um peixe. E falamos do evento e pronto, voltamos pro evento de novo e tal. Aí eu falei que eu conheci Jefferson Sequela, Jamerson, o Abdala, outra galera lá. Pô, que da hora, cara. E top. Aí pronto, eu voltei no mesmo ano de novo pro PHP Pede, que foi quando eu conheci vocês. É, no caso do Marcelo, não tava. Mas eu conheci o Marcelo, conheci o... O Casimiro, que tava. O Paulo, conheci o Casimiro. Conheci o Pascucci. Pascucci. Outra galera que eu acho que não me lembro agora, mas eu conheci uma galera... A galera que foi a SP todo dia eu conheci lá. Sim. Então, pô, foi muito bom. O meu primeiro evento de comunidade de verdade, que assim... A Spotec teve um acontecimento de comunidade, mas não era um evento de tecnologia. Sim. E o evento, o IPHP foi o primeiro de comunidade. Aí depois disso teve outros, eu fui pro Fizzley, acho que em 2017, não foi em 2016. Em 2016. Fui pro Fizzley em Porto Alegre. No ano 17 não teve. É. Fui pro Fizzley em Porto Alegre, em Palestraia e também dá umas oficinas. Acho que ia só, né? Teve dado nesse decorrer. Aí pronto, no PHP, eu conheci o Cirilo. Sim. Só que a gente não se falava ainda. Aí ia ter o primeiro da Arquimida Tour. Sim, que era. Aí eu entrei em contato pra comunidade de PHP com rapadura apoiar o evento. E daí então a gente apoia o evento e tal. O Cirilo gostou do apoio que a gente deu. E no ano seguinte, aí eu conheci o Cirilo mais a fundo durante o evento. E aí eu podia conhecer um pouco mais. Verdade. A gente ficou tudo lá na mesma casa. E na segunda edição, o Cirilo já tava com muito contato com o Cirilo. Que inclusive nesse mesmo ano, a gente organizou um evento em Fortaleza. Que foi o PHP, o Darkmeida Tour, o PHP Community Community. Sim. E a ideia era ele rodar várias comunidades aí fazendo eventos. E Fortaleza foi o primeiro. E único. E único. E único, infelizmente. Mas teve mais um, mas foi outro com o mesmo nome. Também da Copa da Darkmeida ou só teve esse? Não, só teve de community só isso. Ah, não. Mas teve outro. O plano era a gente sair rodando as comunidades de PHP do Brasil. Fazendo evento com cada comunidade que foi parceiro na primeira edição. Acabou que não, não, não. Deu muito certo. Não deu certo. Aí a gente teve, eu arranjei o Cirilo na organização do segundo da Arquimira. E agora no terceiro da Arquimira. Então, aí a gente teve, no primeiro Pegapeste, o Abdala jogou no nosso peito a organização do Pegapeste no segundo Pegapeste. É, é isso que eu ia te perguntar. No 2016. Como que foi a organização disso? Em 2015, a gente tá na casa, acho que no segundo dia de evento, tomando cerveja. E eu não gosto de tomar decisões nenhuma depois que eu tô... Não, mas foi em 2017 que foi o... Não, o nosso. Ah, mas foi em 2015, o primeiro Pegapeste, João Pessoa. No segundo dia de evento, foi o primeiro, a gente tomando uma cerveja lá, tava eu, Abdala e Jonathan. Sim. Jonathan que inclusive vai estar no evento. Sim, Jonathan da Bahia. Jonathan da Bahia. Exato, tá na Feira de Santana. Jonathan falou o seguinte... É, o Abdala falou o seguinte. E aí, Alessandro, aí aviões, tá tudo certo, Pegapeste, próximo ano em Fortaleza. Aí eu, o quê? Não, é doido, é a comunidade recente lá, pô, agora faz pouco que a comunidade existe e tal. Aí o macho tá certo? Não, vamos deixar pra 2017. Entendi. Aí ele, macho, bora fazer. Aí eu bota pra Bahia aí, mas que os caras já tomaram errado. Aí o Jonathan, isso pode ser, tá de boa. Aí eu, tá certo, então, então pronto, vamos bater uma tela, 2016 Salvador, 2017 Fortaleza. Aí a ideia seria sempre a gente bater o martelo dos anos seguintes, né? Então é que essa ideia de ele ser no Maranhão, ela já tava meio que no ar desde 2016. Entendi. Quando aconteceu em Salvador. Eu lembro disso. 2017 Fortaleza e 2018 Salvador. Que inclusive aí eu dou um... Maranhão. Exato, Maranhão. Inclusive eu dou um spoiler, que a ideia é que o próximo Pegapeste seja em Recife. Ah, legal. Que aí a gente vai fechar o ciclo das comunidades que existem. Aí vai ficar faltando Sergipe. Sergipe, Rio Grande do Norte. É, infelizmente Piauí não tem, Rio Grande do Norte tá começando agora. Tá começando agora. Aí a gente pode fazer lá pra tentar fomentar. E Alagoas, que eu não sei como é que funciona lá. Eu nunca ouvi falar de comunidades por lá. Então a ideia... É Sergipe, eu sei que tem. Tem, tem. Tem que o Maluquinho era. O Maluquinho era, exato. E tem o pessoal forte lá que tá tocando. É, Alagoas eu também não sei como é que funciona. É, Alagoas eu não sei. E Piauí também eu nunca ouvi falar. Piauí eu sei que tem gente que pegou uma PHP que já me procuraram. Não, eu não tô todos os estados conhecendo, mas eles não têm essas comunidades. E Natal também tava se organizando, sempre que organizava e desorganizava. Eu não sei como é que tá também hoje. Exato. Era mais muito pra hora e como é que foi organizar? Como é que foi a parada da Malu na Massa? Aí sabendo já disso, foi uma coisa boa. Porque a gente tinha dois anos pra organizar o evento. Sim. Então não tinha desculpa de, ah, não deu tempo pra organizar. Tinha dois anos. Porque já estava certo. Sim. Assim no dia que eu cheguei, eu acho que no mesmo dia eu já coloquei no Telegram. E aí, negado, PHP vai ser em Fortaleza e tal. E a gente conseguiu começar a tentar tocar como é que ia ser o modelo do evento e tudo. Peguei o exemplo de vários eventos do Brasil, PHP Experience, PHP Conference, Dark Mira. Vamos tentar ver aqui como é que vai ser esse evento e tal. E a gente começou a tentar cotar o local, né? Cotar é que eu digo, tentar saber onde seria o local. Aí deve ser usar na universidade, porque a gente não teria custo financeiro. E a quem a gente ia trazer como... Como que é o Enote. Quem é o Enote, né? Galera, eu trouxe o Ocramos em 2015, em Famoussou. Trouxeram o Anthony Ferrara. Foi o Anthony Ferrara. Em 2016. E eu queria trazer alguém também importante, só que eu nunca pensei que fosse ser o Rasmus. Aí eu conheci o Rasmus. Sim. No ano seguinte, na segunda Spotec que eu fui. Ah, ele foi na Spotec. Isso, ele era keynote na Spotec. Aí ele assistiu a minha palestra. E depois disso, ele tomou na escola também. É, eu lembro que você postou muito no Facebook disso, do encontro de você que você teve com ele na Spotec. Foi, foi muito... Ah, eu falei, tá, eu... Falando aqui sobre PHP, de repente, eu trouxe o cara. Porra, velho. É a mesma coisa que esse cara dá uma missa pra um padre. É, foi muito bom. Aí a gente começou... A gente até tentou conversar à noite. Foi quando o Anauá que teve essa conversa. E nisso, eu já tinha falado com ele se ele poderia ser keynote. Ele disse que sim, mas que eu avisa a saída que não estivesse mais próximo. Aí eu entrei em contato com ele pelo Twitter, que até então não tinha e-mail. A mensagem no Twitter mesmo, ele disse, ó, Rasmus, não sei o que, eu pego a peste aqui e tal. Você fez um vídeo ano passado de Salvador, gostaria de vir de Fortaleza. Aí ele falou, olha, sempre muito bom estar e ir ao Brasil. O Fortaleza eu nunca conheci, então poderia ser. Eu vou olhar na minha agenda e vou confirmar. Aí ele confirmou, só que aquela confirmação, eu só aceito confirmação depois que ele compra a passagem. Então ficou uma coisa nublada até a gente anunciar de fato no PHP, porque ele não tinha ainda confirmado a data. Mas é porque como ele é muito cotado e ele sempre gosta de fazer um pacote, ele ia pra Londres, de São Francisco pra Londres, de Londres ia pra Fortaleza e de Fortaleza ele voltava pra Londres. Então ele queria fechar isso aí, as datas bem especificamente. É, agora ele vai vir também, ele vai vir no Pegapeste esse ano, ele vai vir com o Intercom. Exato, ele Twitter dizendo que vai ter o tour dele. Vai ter outro tour, é. Vai Maranhão, vem Intercom. Não, ele vem Intercom, ele vai... Intercom primeiro, né? Intercom, eu acho que ele vai pra algum outro lugar e vai pro Maranhão. Pois é. Mas é até uma coisa boa que uma vez... Lembra do João, que era careca, barboto, vai ser o Ragnar Wolfbrook? Sim. O João, ele uma vez falou, eu acho que foi o primeiro da Arquimeira, eu acho que foi o único que ele foi. Ele falou sobre a gente começar as comunidades a fazer esse tipo de organização. Sim. Vamos tentar trazer um cara bom? Exato. E vamos tentar deixar ele pelo menos uns 10 dias no Brasil rodando? Sim, exato. Porque o Brasil é muito grande, então pra ele vir só em um estado, às vezes não compensa tanto. É, foi mais ou menos o que a gente fez, gente. O pessoal do Maranhão Raia tinha falado, a gente falou, vamos ajudar, tipo, vamos ver. Porque às vezes fica mais barato. Aparentemente ele disse que é o último ano que ele tá rodando. Sim, então, é outra coisa que é bem... Ficou até feliz de ter levado ele pra Fortaleza antes dele encerrar isso. É que eu não sei se o programa vai ser visbido antes ou depois do Intercom, mas... É, o rolê é esse. Tipo, ele vem ou ele veio. É, enfim. Enfim, ele vem realmente, o pessoal falou que era o último ano dele, então, tipo, vamos aproveitar. Mas se eu pedir outra cerveja, vou aparecer alcoólatra? Caraca, essa rolada toda. E agora você tá trabalhando como dev Symfony no Dark Mirror Brasil. Tô, velho. Como é que foi essa transição de Codigniter, grande e velho Codigniter, até chegar no Symfony? Passou pra alguma coisa? É, muita coisa, né? Porque você tá trabalhando com Codigniter, é um PHP, um PHP puro, com uma estruturazinha mais ou menos. Com um MVCzinho ali básico. Aí, eu comecei o próximo framework, eu aprendi em Laravel rapidamente pra dar aula na idade do treino. E, mas nunca fiz nada em Laravel, em produção. E depois eu fui pra Zend, que eu entrei numa empresa, pra trabalhar com Zend Framework. Aí, eu aprendi Zend 3. E, fiquei há alguns meses nessa empresa. E depois, fui pra missão do Superavaliação. Fazer o Superavaliação, que é a empresa, inclusive, que patrocinou o PHP de Fortaleza. Sim. E a gente fez o Superavaliação, era uma plataforma de veículos lá, de venda e compra de veículos. Legal. Aí, a gente usou até, usamos Zend 3 nele pra fazer a API. Da hora. E, pronto. Aí, o Celili me convidou, o Celili já tinha me convidado antes, quando eu tava no Superavaliação. Aí, eu disse que eu tava com um projeto, né? Eu saí dele, que tinham feito um contrato. E, na época, o Celili queria que eu fizesse Zend Expressive, né? A plataforma que eu tô fazendo pra ele. E, no ano seguinte, eu acho que foi. Ele foi nesse ano já, ele me convidou de novo. Eu disse que daria certo, só que só depois que acabasse o contrato, que eu encerraia em julho. Então, de julho pra cá, que eu comecei a trabalhar pra ele. Aí, eu tive que aprender Symphony, no caso, Symphony 4. E tô desenvolvendo pra ele. O que você achou diferente, assim? Qual pra você foi mais fácil aprender? Ou, depois que você aprende um, já aprende tudo? É assim, tanto dando aula durante esse tempo, né? Eu dei aula de Zend, e dei aula de Symphony agora, recentemente, pra uma empresa. Um treinamento. E essa empresa última que eu dei um treinamento de Symphony, eu também já tinha dado um treinamento de Zend. A galera pegou com mais facilidade o Symphony. Tipo, em muitas partes, eles acharam muito mais fácil de aprender, né? E até eu, como desenvolvedor, sei que, em algumas partes, ele é muito mais rápido. Um exemplo que eu sempre dou é a do... A não ser que eu estivesse fazendo errado. Mas, tipo, tu vai criar um controller. Aí, tu cria o controller, tipo, Zend lá de abstract restful controller, ou abstract controller normal. Só que tu tem que fazer uma factory pra esse controller. Tem que ir lá no módulo.php e dizer que essa factory vai criar esse controller. Ou, se ele não tiver dependência, tu chama o Invocable Factory. Ok. Isso no Zend. Então, tu teve uns trabalhinhos aí. Tem uns trabalhos loucos. No Symphony, tu criou... Se tu botar um auto-wire lá no... No config, lá no service.ml, ele já entende a injeção de dependência automática. Já cria tudo automático. Aí, tu não precisa criar uma fábrica, uma factory, só pra poder instanciar o novo controller. Que doido. Assim como repositories, assim como services, ou outras classes que precisem de construtor. Então, opa. Tá voando aqui. Então, é interessante porque, realmente, ele se torna mais prático em alguns momentos. Mas, tem alguns outros que eu pena, velho. Tipo, talvez também seja falta de conhecimento meu. Eu vou fazer alguma aplicação, aí eu tenho que colocar uma barra no final. Tipo assim, tu tem uma aplicação aí, sei lá, web.pokémon.com, barra, usuário, barra, listar. Sim. Tipo isso. Se o usuário acessar web.pokémon.com, barra, usuário, barra, listar, barra, deveria cair no mesmo lugar. Sim. No Symphony, eu não sei se é ignorância minha, mas, velho, é muito difícil você colocar essa barra opcional. Nem se tacar... Pelo Zend, tu botas um colchete, tu botas essa barra dentro. Isso, tu coloca o... Morreu, velho. Você faz o... Nas rotas, você faz isso. Sim, exato. No Symphony, velho. Usa uma pattern qualquer de... No Symphony, tu não consegue. Não, assim, eu não sei se não consegue, né? Tô dizendo que eu tô tendo dificuldade, eu tô procurando... Eu usava rejex, não sei se isso resolve. É porque eu colocava rejex no Zend. Em parte, só que, tipo assim... No caso, eu tô dizendo que a comparação entre o Zend e o Symphony... É que você coloca uma rejex ridícula ou você não coloca nada e fica bugado. No Zend, tu bota um colchete lá com uma barra, já era. No Symphony, não. Tem que botar um trailing, slash, não sei o que, igual ou falso, no arquivo do... Que doido. Entendi. Então, tipo, em alguns momentos ele se torna mais prático, mas em alguns momentos com essas besteirinhas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas, no geral, é a mesma coisa, né? Quando você usa a mesma arquitetura, quando você usa uma arquitetura parecida e na questão de separar o domínio da aplicação, é tranquilo. E também eu uso doc training, então, você passa de um pro outro sem nem sentir essa parte. Porque doc training é doc training. O RM continua o mesmo. Pronto. Morreu. Não teve muita diferença. Hoje em dia, se eu tiver que fazer uma aplicação, eu vou pensar se faria nos Zend ou no Symphony, mas nos dois eu acho que seria o mesmo tempo de entrega. Entendi. Isso é muito bom. Cara, e fora deve, fora essa vida louca, o que você faz de bom? O que você faz pra curtir a vida doidado, comer caranguejo? Recentemente um cara me perguntou isso aí, né? Se eu jogava, se eu jogava RPG, gostava de futebol. E é interessante que não. Minha vida é, eu vou, eu trabalho, aí à noite eu dou aula, na idade do training. Eu tô com duas turmas, vive de PHP orientado a objetos. E... Carnaval. Carnaval, eu tento ir pra Serra, velho. Porque não fica pra gente como é que é o Carnaval. É, porque tipo assim, minhas rodas vagas, ou eu tô bebendo num bar, ou bebendo em casa. E a Raquel é uma ótima companheira de bar, porque ela sempre me acompanha tanto em casa quanto num bar. Entendi. E é isso, tipo, além de tentar fazer menino, é isso que a gente faz, né, bebê? Então não tem muito hobby. Não, porque eu lembro que você ia te falar, tipo assim, enquanto o Carnaval todo mundo tá querendo ir pra Fortaleza, vocês tão fugindo de Fortaleza. Pra Serra, exato. Porque normalmente o Carnaval é pra ir pra praia. Então o que a gente faz, a gente tenta subir a Serra de Guaramiranga, porque lá rola o Festival Jazz e Blues, né, inclusive nasceu lá. Que sucesso. Porque ele nasceu disso. Pessoas que não gostavam da folia do Carnaval, pegavam seu violão, sua flauta e subiam a Serra de Guaramiranga. Iam, sei lá, fazer uma fogueira e ficavam ali tocando músicas do Legião Urbana. Que da hora. Como sempre. E nisso nasceu o Festival Jazz e Blues em Guaramiranga. Que da hora. E aí a galera começou a perceber que dava pra fazer isso, inclusive na mesma data do Carnaval, pra poder pegar esse público. Não era uma concorrência de público. Sim, lógico. Já que é um público que não gosta da folia. Que não quer, não tá afim de ficar lá. É. Aí a gente tenta ir pra Guaramiranga. Que legal. Pra fugir da folia. E quantos dias lá também? São quatro dias? É, normal. O pessoal começa no sábado, só para e quarta-feira de cinzas. Pô, que dá, mano. E normalmente só quarta-feira de cinzas depois do meio-dia. Então a galera leva muito tempo. E quanto tempo lá de Fortaleza? O Carnaval? Acho que não é o mesmo, né? Não, quanto tempo assim? De Fortaleza até o lugar que você... Pô, é pertinho, né? É uma das... Fortaleza não. Amiranga é uma das mais atraentes para serem próximas de Fortaleza. Ficar a poucos quilômetros. Um pouco mais de 100 quilômetros. Ah, de dois... Isso se for por um... No máximo duas horas, então. Menos de duas horas tá lá. Ou menos, pô. Porque a pista é uma BR muito boa. Ah, então beleza. Então, e ela é muito reta. Então você consegue ir tranquilo. Esticar legal. Legal. Acho que uma hora e meia, duas horas no máximo. Que da hora, velho. Então o cara que foge do Carnaval é isso aí. Então, cara, fala um pouco agora, assim, um pouco de futuro. O que você se vê daqui a uns 5, 10 anos? E o que você vê a web sendo daqui a uns 5, 10 anos? Isso como carreira e depois como web? É. Acho que eu vou primeiro pro web, porque eu vou dar carreira mais pessoal. Aham. Velho, como web, eu... Tipo assim, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Eu tava falando isso ontem com meus alunos. Você viu o PHP durante um bom tempo, meio que estagnado. O 5 durou um bom tempo, um tempão. Acho que eu comecei com o 5 e passei um bom tempo com o 5, até surgiu o 7. Sim, sim. Quando eu digo 5, eu venho com o 5.3, 5.4, 5.6. Bem, muita gente que usa 5.2 até hoje. É, mas pra surgir o 7, com a renovação da linguagem, demorou um pouco. Sim, bastante, inclusive. Então, eu tava meio que, como todo, eu acho que todos os restos desenvolvedores, imaginando que não ia dar pra levar o PHP pra frente, pra frente, desenvolvendo tudo, né? Então, é isso que, na época, o JavaScript tava em muita ascensão. Tipo, tavam surgindo coisas em JavaScript, como sempre. Muita coisa em JavaScript, a galera tava aderindo a Angular na sua primeira versão e na sua segunda versão. Tava surgindo, sei lá, vários outros frameworks. Node.js. Node surgiu de uma forma muito grande, tipo assim, virou moda. A galera começou a... Ah, é Node, é Node, é Node. E hoje em dia você... Pelo menos não sei aqui o cenário de São Paulo, mas em Fortaleza você não vê tão grande o cenário de Node. Então, o PHP surgiu com o PHP 7, aí deu aquele boom, tipo, aquela renovação, a galera começou de novo a ter uma queda pro PHP e o PHP começou a ficar mais bonito. Aí você, não, tá muito bom, é foda. Mas daqui que eles lancem outra parada melhor, aí vem o 7.2 que carrega uma porrada de coisa que também deixou muito bom. E agora o 7.3, que não teve uma diferença tão grande, mas você ainda tem o 7.2 aí pra estar atualizando e já tem uma promessa de PHP 8 pra 2021. Sim. Então, você começa a acreditar que a linguagem tá indo pro outro caminho. Inclusive, eu tava falando isso pros meus alunos, né? Os alunos chegam normalmente pensando que PHP é uma linguagem pra criar sites. Funciona pra criar sites. Sim. Mas não é o recomendado hoje em dia, né? Verdade. Você tá usando muito PHP hoje em dia pra fazer APIs e alguma coisa do tipo. Mas, aplicação web diretamente, você tá preferindo usar um Vue.js, como o Front, um Angular, um React.js, alguma coisa do tipo assim. Até porque também hoje a sensação em relação a aplicativos é maior. Então, você normalmente tem um aplicativo e não tem uma aplicação web. Tem só o aplicativo. Aí tem o API, feito em PHP ou não. Que é um exemplo de uma empresa que tá em Fortaleza, que é de fora, que é a Olish. O aplicativo deles principal é só o aplicativo, não existe a aplicação web. Então, existe a API, feito em Symfony, e o aplicativo lá construindo. Qualquer coisa. Então, eu acho que o futuro realmente vai ser daqui pra frente, vai ser esse. Posso estar enganado, mas eu acho que é esse. Vai diminuir o seu ambiente no web e vai ficar mais pra APIs. Entendi. Já sobre carreira, eu não sei. Eu assisti o Developers com o Nicolas e o Bicho falou uma parada interessante, né? Que ele disse que teve que ir pra Belém e tal. E ele disse, quando chegou lá, sentiu uma diferença, porque a galera do Brasil trabalha demais. E lá a galera, tipo, jogando demanda nele, ele pode mandar, pode vir, que eu consigo. E tá conseguindo, enquanto aqui você vê que por mais que você dê o gás, as empresas não dão tanto valor. Você passa noites trabalhando hora extra, sem ganhar nada, final de semana. Sim. Pra tentar manter, sei lá, a aplicação rodando. Ou fazendo features de um prazo que lhe foi entregue, não lhe foi consultado. E, enquanto, talvez em outros países você não tenha esses problemas tão grandes. E, por outras questões, uma vez começando com o Jefferson Sequela, eu disse que eu não queria sair do Brasil por causa dessas questões políticas, porque eu acreditava que poderia melhorar, só que, querendo ou não, você acreditar que o Brasil vai melhorar é muito difícil. Então, por questões de segurança, de qualidade de vida, eu acho que eu prefiro tentar depois tocar pra frente. uma França da vida com o Cirilio ou algum outro lugar, quem sabe? Não sei. Mas eu acho que é isso, ficar em Fortaleza até onde der, mas depois disso sair. Eu vejo exemplos de pessoas saindo de Fortaleza pra ir trabalhar em outras empresas em outros estados, como é o Ítalo, trabalhando em Floripa, e dizendo que Floripa é outro mundo, a qualidade de vida desenvolvida é muito maior, desenvolvido não é tão subjugado quanto a em Fortaleza. Então, isso também chamou atenção, talvez eu saia de Fortaleza pra ir pra outra cidade. Aí, o pessoal fala, mas tu tem esposa e tal, tu tem uma vida aí em Fortaleza. Mas eu uso sempre como exemplo um cara, o Abdala. Sim. Pô, o Abdala tem esposa e tem três meninos, três, ele tem três filhos. Sim. O bicho arrumou as malas, foi pra Holanda, pra Amsterdã, e foi, passou um tempo lá, ligou pra Raquel, que é a esposa dele, e disse, Raquel, a gente desvenida. E levou a família toda pra lá. Então, o cara foi, ele, a esposa, e três filhos. Então, não tem desculpa pra um Alessandro não querer ir pra fora também. Ou um Pokémon, eu querer ir pra fora. Verdade. Eu acho que é isso, eu vou ficar em Fortaleza até onde der, mas na hora que der na telha, eu pego o beco. Tá certo. Então, galera, isso aí foi uma entrevista com Alessandro Feitosa, grande mestre aí, grande sagaz dessa PHP com rapadura, e da comunidade de PHP como geral, não só de PHP, como de software livre e tudo mais. Uma, dá uma mensagem pra galera aí que te assiste aí, que, sei lá, qualquer coisa. Não, pessoal, é isso, não tenho muita dica a dar, mas é, continue estudando, porque não importa a linguagem, você nunca vai deixar de ter que ir alguma coisa nova aprender. Queria deixar meus agradecimentos aqui ao Pokémon, por ter me convidado pra fazer parte disso, né. É interessante porque você sempre se vê ali, do outro lado, assistindo no YouTube e tal, todos os developers, e você não imagina que vai poder vir aqui e ser um desses caras que você tá assistindo. E aí chega o dia que o Pokémon simplesmente, eu tô aqui, eu cheguei hoje em São Paulo, a pouco, amanhã veio pra cá pra gente gravar. Eu gravar. Aí tu é, mas a gente gravar aqui rapidão. Ah, deve ser o Developers. Aí eu, pô, vai, massa. É uma honra muito grande poder ser convidado a isso. É uma honra muito grande poder estar palestrando no PHP Community Summit e poder estar contribuindo, poder estar compartilhando conhecimento. E é isso aí. Se tem alguma dica que eu dou, é, se você não faz parte de uma comunidade, tente fazer, porque como o Cirile sempre fala, até você ir pra um evento, você já tá contribuindo com a comunidade. Porque tá fazendo a comunidade ser mais conhecida, tá fazendo a comunidade chegar a mais pessoas, tá fazendo o conhecimento que a comunidade tenta compartilhar. ser bem mais compartilhado. Então, acho que é isso. Não mais, é assim, bora aviões. Então, falou galera. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Falou, até a próxima. Valeu, Ura.